Olá! Boa tarde a todos! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo o nosso programa, mas sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha da Cigana. Hoje é um episódio especial, hein? Hoje é o episódio número 5. Olha, chegamos lá. No 5! Daqui a pouco, né, gente? Vamos expandir o negócio. Vamos expandir. E hoje aqui o nosso convidado é pra lá de especial, né? Ele vai contar a trajetória dele. Diga! Antes da gente fazer a nossa apresentação especial do nosso queridíssimo convidado, quero pedir a todos vocês que estão nos assistindo para curtirem o nosso canal. Comentem, compartilhem, se inscrevam. Canal do YouTube, arroba Resenha Cigana. Nós também temos o canal de corte, que eu preciso dar um up nele pra dar uma engajada maior, porém ele existe. Arroba Cortes, Resenha Cigana. E também temos o Instagram, arroba Resenha Cigana. Então, pessoal, por favor, curtam, compartilhem e bora fazer a apresentação do nosso convidado. E sigam também no Cabana da Cigana no Instagram, né? Você esqueceu de falar. Cabana da Cigana. Ah, o Cabana da Cigana é verdade. Eu só falei do podcast. Cabana da Cigana no Instagram. E hoje, continuando, o nosso convidado que está aqui é pra lá de especial. Uma joia de pessoal. Ele ganhou o prêmio como melhor cantiga, melhor live. Isso. E ele vai apresentar aqui pra nós a caminhada dele, né? A trajetória dele. Pra você que não conhece, vai estar conhecendo. Jonathan, mais conhecido como Joia do Corpo. Aê, bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Muito obrigado, mamãe. Mamãe, pelo carinho, pela recepção, pela humildade. E pelo convite de estar, que é honra de estar com a Resenha da Cigana, viu? Que honra. Primeira vez eu tô como. Bom, minha trajetória, cara, ela é bem complexa, né? Foi um motivo bem banal de hoje estar na religião da Umbanda, no terreiro de Umbanda. Eu... um motivo de briga de escola. Tinha uns 11, 12 anos. Já vou te interromper, desculpa. Só pra contextualizar. 11 anos, você atualmente está com quantos anos? 21. 21 anos. E nisso, eu... Minha juventude, né? Que eu ainda não sou muito velho ainda, mas também não sou muito novo. É que meus 11, 12 anos dava muito trabalho na escola. Minha mãe tomava convocação, expulsão, suspensão. Ah, eu sei o que é isso. Sabe? Aquela fase da aborrecência. E nisso, minha mãe já é da religião, minha avó também. Só que minha mãe já tava achando aquilo muito estranho, porque eu brigava demais na escola. E teve um dia que um rapaz, um... Um moleque me alçou arrancar minha cabeça. Arrancar sua cabeça. Por causa, briga do quê? Por causa de mulher. Oxi. Por causa de mulher. Aqui na época do... De 2011, 2012, tinha aqueles top 10 do famosinho. Só que falava mal, tá ligado? Aí surgiu um comentário estranho que eu tinha falado. Aí o marido dela veio pra cima de mim, aí deu o que deu, pá. E isso dava na mesma escola que eu, da mesma sala ainda. E ele ficava com essa menina. Tava jogando bola lá um dia. Aí chegou ele, uma tropinha. Do nada, mano. A escola parou, porque ele era o bambambã na escola, né? Foi só porque... Você é filho único? Não, eu sou o do meio. Tenho o mais velho. Quantos irmãos? Dois irmãos, dois irmãos. Mais velho. E o do meio sempre é o mais problemático, né? É da lenda. É, exatamente. Mas eles estudavam com você? A idade é próxima ou não? O meu irmão mais velho estudava em período diferente, só que na mesma escola. O meu irmão mais novo estudava já em outra escola. Só que o mais velho, acho que ele tem 23, 24 anos. Só homem. E não te defendia nessas horas? Então, eu sou um cara muito orgulhoso. Questão de tudo. Você vai conversar comigo, eu puxar assim o teu... Eu não consigo me abrir. É difícil de eu me abrir. O joia do couro não consegue se abrir? Como assim? Pra falar da minha vida? Fala aí, amor. Minha mulher tá de prova. Pra falar da minha vida, fala aí. Eu não consigo falar, ó, minha vida aconteceu isso e isso. Não, agora se você sujou um assunto na roda de conversa que falei da vida, Aí eu já, opa, aí eu consigo me... Aí você participa compartilhando uma história. Exatamente. E como eu não fui curado com a minha mãe, então eu não tinha essa tanta intimidade, essa liberdade de falar, mãe, aconteceu isso e isso na escola. E ela descobriu isso da pior forma, né? Voltando ao assunto. Aí esse rapaz foi lá, jogando bola, batendo no meu peito. Eu vou arrancar a sua cabeça. Só que eu tinha 11, o moleque tinha 18 anos, eu tinha 12. O que que é isso? Arrancar a cabeça? Por quê? O que que eu fiz? Bati o medo, e eu nunca fui, nunca tive aquela questão de ter aquela amizade social na escola. Sempre fui na minha também, né? Passou, passou. Aí, meu irmão mais velho, como eu falei pra vocês, ele estudava na mesma escola, só que período diferente. Ele acabou descobrindo da briga que eu tive com ele. E falou pra minha mãe. Só que eu, quando cheguei em casa, não falei nada pra minha mãe. Puta, quando eu cheguei da escola, é meu amigo. Minha mãe já chegou, como? Eu me namorava no barraquinho ali no Jardim Açucarã, em Osasco. E... Você mora em Osasco até hoje? Isso, mora em Osasco até hoje. Osasco tá no coro de Osasco pro mundo, né, meu amigo? Não pode esquecer, Osasco é Osasco pro mundo, né? E... Cheguei em casa, a Cega Maria já tava lá em cima da cadeira. Ah, sim, tá aquela minha mãe fala que é Cega Maria, né? Do Nordeste fala Cega Maria. Janta, que história é essa que você bagunçou na escola? Não sei o que, blá, 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 blá. Falei, mãe. Não sei o que eu cortei minha cabeça, não sei o que. Tá. Passou. Minha mãe. Conseguimos bater na porta da casa do barraco do moleque, mano. Ele morava na favela. Ele morava em outra favela próxima. Aquela do barraco do sapo, paizão. Você tinha falado. Mano, eu não consegui bater na porta da casa do moleque, truta. O moleque na favela onde ele morava, ele já era conhecido. Pra ele roubar moto, fazer uns negócios errados. Ele era da vida errada. Ô, louco. Era da vida errada. Chegamos, minha mãe foi lá. Levou, conversou com os pais. Ó, aconteceu isso, isso. Que história é essa que você vai arrancar a cabeça do meu filho, que não sei o que, blá, blá, blá. Passou. Isso foi no dia do meu aniversário. Passou, passou, passou. Uma data inesquecível. Não, lembra até hoje. No dia que minha mãe tava fazendo a transferência da escola. Hum. Foi no dia do meu aniversário. Até lembro. Na parceria do Bananço. Se lembra de Bananço, quem de usar sabe o que eu tô falando. Aí caminha, nós trombou um moleque na pracinha. Mano um, né? Mano um. E me reconheceu. Falou, ô Jonathan, pai, desculpa, não sei o que, blá, blá, blá. Eu tava errado. Minha mãe levou essas ideias. Um cara que é, né, maior, chefe maior da favela. O moleque já tava dando mancada. Então o moleque não tinha crédito nenhum com isso. E como assim ameaçar, cortar a cabeça dos outros? Tá ligado? É fácil, tá fácil. Hoje em dia, não. Uma criança, né? Você era uma criança. Doze anos, pô. Sabia? Não tava no ovo ainda, né? Até hoje eu tô no ovo entre astros, né? Enfim. Tá bom. Os fãs. Passaram. Minha mãe conversou com o rapaz. Só que minha mãe, ela é um pouco cismada, né? O cara pediu desculpa ali pra ela, pediu pra mim. Só que ela ficou assim, não. Ela pediu a transferência. Beleza, pegamos a terceira da escola, colocamos pra outra. Nessa outra, arrumei outra briga, mano. É um doce de pessoa. É. Só que, mano, eu me considerava em crê em crê, mas era na minha. Eu não tinha amizade com ninguém, então era na minha. Acho que dava forma de andar, não sei. Não quer guerra com ninguém, mas se mexer. Só que minha mãe já foi vendo aquilo. Era convocação e o pau comia. Eu fazia me ajoelhar no milho, no sal grosso e no feijão. Nossa, minha mãe fazia isso comigo, cara. Uma vez eu fui inventar de fazer isso. Nossa, não tem. Pegou uma cinta, pá, pá. Só mãe é de onde? São Paulo mesmo? Na verdade, é de Alagoas, Arapiraca. Aí ela veio pra São Paulo. Ela veio pra São Paulo. E o negócio lá é diferente. Ela é nordestina, então, ó, essas costas aqui, tá calejada. Mas graças a Deus, não sou... Minha mãe é mãe, por mais que eu não tenha sido criado com ela da forma que ela me criou, nos poucos anos que eu passei com ela, mãe é mãe, gente. Pode deixar de amar, né? Independente de tudo. Dependente de tudo. Passou tempo e tempo. Ela tava vendo aquilo da situação, mano, não tá agradável, tá acontecendo alguma coisa. E como minha avó já é e ela já é, ela falou, mano, vamos levar no terreiro. E ela levou no terreiro, que é próximo de casa também, né? Pra tomar uns banhos de erva. Pra dar uma calma. Exatamente, cara, conversou com o zelador de Santos e falou, ó, o que aconteceu com o meu filho? Ele tá brigando demais, vê se dá uns banhos. Pronto, me deu uns banhos. Só que aí, nesse dia que ele me deu uns banhos, eu tava sentado num tapetinho lá, né, de boiadeiro lá, né? E ele perguntou pra mim assim, eu lembro até hoje, pai Soares, sua benção, obrigado por tudo, hein? Ele perguntou pra mim bem assim, você quer ficar na gira ou você quer ser o GAN? Eu respondi pra ele até hoje, eu lembro, impossível, né? Falei o que for melhor. Ele falou, pra mim seria o GAN. Beleza. Fui ter a primeira aula, a primeira aula que eu falo, né, tentaram me ensinar a base, eu peguei a base, que foi o primeiro toque, aquele toque básico, que é o Gachá. Foi em diante, me passaram isso, e cara, dali em diante, comecei a aprender vendo, errando, e assim, você e o GAN... Você não fez curso? Não, curso nenhum, curso nenhum. O GAN iniciante, sabe muito bem o que eu tô falando agora, quando a gente começa, irmão, é em casa, é para. Paredes, é geladeira, minha mãe ficava doida, eu escutava a ponta 24 horas por dia, no balde, onde der pra fazer barulho, você faz. O começo do GAN sempre foi assim. E aquilo foi tomando a proporção. Mano, começava a me entregar, eu já gostava de músicas, né, eu já gostava de músicas. Eu fazia músicas na escola. Você compunha. Isso. Fazia composições de... Ah, você vai, o Jonathan, lê esse livro e faz uma música, pronto. Tem uma vez que eu passei de ano, né, eu estudava na Série Guão, porque na reunião final, né, que fica só o diretor, eu passei por causa que eu fiz uma música pra escola, porque a prefeitura da escola tava lá. Porque eu nunca fui um cara de estudar, nunca passei de ano porque... Só sou macumba, velho, só se for Deus, porque eu não gosto de estudar, deixa eu agradecer pra vocês. Não gosto de ler, não gosto de escrever, nunca fui de estudar, cara. Eu não gosto, até hoje, se me der um livro, não, obrigado. O negócio é música e já era. Enfim. Passou o tempo, passou, passou, passou. E foi me adaptando. Tocar, cantar, gostava de cantar, pegava o ponto. Só que até então eu descobri, nesse meu termo, que eu não sou curimbeiro. Aquele cara que só toca e canta. Sim, eu sou médico de incorporação. Isso descobri na metade do caminho. Só que a gente, eu descobri, da melhor forma, entre aspas, né? É tocando e... O que tá acontecendo aqui? O que é isso? É o coração acelerar, é o formigação, calar frio, você entendeu o que tava acontecendo. Aí eu descobri, né? A entidade me passou recado, falando que era médico de corporação. E já aconteceu várias vezes. Eu tava tocando e... Mas eu segurava lá, ficava tranquilão, segurava. Ou vem algum, alguém do cargo maior do meu termo me ajudava, falava, ó, segura. Porque, no começo, não tinha ninguém pra tocar no terreiro. Porque o gan que tava lá, ele incorporava, atendia o pessoal de fora. E ficava só eu ali e mais um, entendeu? Aí se você incorporasse também... Exatamente, não ia ficar ninguém pra segurar a gíria ali no momento. Então, eu acho que... Fui mais coroado na Umbanda, curimbeiro, como precisão da casa. Não foi uma coisa que eu escolhi, ou o zelador de santo escolheu. Foi uma coisa, a precisão da casa. A casa, no momento daquela fase, naquele momento, eu tava precisando de o gan. E foi como uma luva, cara. Foi como uma luva. E foi assim. Fui tocando, fui tocando. Aí teve um dia, um gênero de boiadeiro. Como o boiadeiro falou pra mim bem assim... Posso conversar com você? Pode, com certeza. É, se prepara pras palavras que eu vou te falar agora. O boiadeiro chamado Sete Laços, né? Falou bem assim, você tá sendo visto no mundo astral como joia do couro. Isso bem antes de eu criar o Instagram. Eu nem pensava em ter Instagram. Eu nem pensava. Juro pra ele, essa luz tá me iluminando agora. Essa luz tá me iluminando agora, se eu estiver mentindo. Então quem deu esse nome, joia do couro, foi o entidade? Foi um boiadeiro Sete Laços. Falando que eu tava sendo visto no mundo astral como joia do couro. E ele falou pra mim bem assim. Lá na frente você vai saber o porquê. E se você souber o que você faz aqui dentro e levar pro mundo, você só tem a ganhar. E eu levar pro mundo? Será que as cantigas que eu faço, eu quero aquela dúvida. Você já acompanha então o cantigas pra... Já, 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 já. A joia do couro. Porra, mano. A joia do couro. Tá, aí eu fiquei matutando na cabeça. Toda vez que eu via ele. Ei, minha joia, como é que você tá? Tudo bom? Ó, segue. Fala, mano, levar pro mundo. Porque é o seguinte, as palavras da entidade não é as mesmas que a nossa. Sim. Às vezes a entidade fala uma palavra, a gente entende outra ou é outra. Levar pro mundo. Levar pro mundo. O mundo é muito grande, cara. É enorme. Como assim levar pro mundo? O mundo não ficava entendendo. Aí teve um dia que postaram um vídeo meu cantando pra capa preta no Facebook. Irmão, esse vídeo viralizou. Ah. Viralizou. Eu olhei aquilo e falei, mano, será? É isso? Vou tentar. E você não tinha nenhuma rede social? Nada, nada. Só pessoal. Só pessoal que eu dançava ainda, que eu dançava. Que era dos bailão, 17, Paraisópolis, Heliópolis. Era moleque da vida louca mesmo, né? Então meio que na quebrada eu já era conhecido. Mas por dançar, não pela religião. Em si, né? E foi isso que aconteceu. E aí você entrou. Como que começou assim a sua trajetória com o Atabaque e compondo pra... Porque você ganhou um prêmio, né? Sim, exatamente. E como que você chegou nessa... Eu queria saber como que você chegou nessa trajetória aí de compor, de... Então, vamos lá. É... Como que veio assim... Quando você vai compor, como que vem isso? Como que veio, por exemplo, esse que você ganhou o prêmio? Da rajada de vento. Da rajada de vento. Como que veio... Se eu falar pra você... Essa letra na mente. Se eu falar pra você que eu vou sentar na cadeira e pegar uma caneta... Vou escrever o ponto? Hum, não. Às vezes eu tô fazendo o número dois... Vem uma palavrinha, vem outra, eu só pego em caixa e... Nesse dia que eu fiz a letra rajada de vento... Eu tava assistindo o Jornal Nacional, cara. Aí teve uma mulher lá que falou que o temporal irá acontecer rajadas de vento. No litoral norte irá acontecer rajadas de vento. Eu peguei essa frase... Colou, véi. E a maioria dos meus pontos que eu faço é tudo no ritmo do barra-vento. Eu quero ir toque mais acelerado. Eu tava sem... Mano, lembra até hoje. Eu peguei rajada de vento e anotei. Aí sim, eu entrei e falei, pra não esquecer. Porque eu já fiz ponto já e acabei esquecendo. Não consegui lembrar e perdi o papel. Por não ter aguardado. Foi relaxo mesmo. Peguei o papel e anotei. Rajada de vento, tá? Eu falei, mano... Um barra-vento. Eu quero o bagulho pra um barra. Uma rajada de vento, uma rajada de vento... Aí o último vem. Que passou, tá? Você já tinha ideia de se inscrever nesse concurso? Não, me chamaram. Me chamaram falando que eu estava sendo... Premiado nessa categoria. De melhor cantiga, de melhor composição. Eu fiquei, porra, primeira vez, cara. Fiquei feliz demais, mano. Pô, chorei. Na hora que me chamaram lá, eu falei, pra quem tá começando agora, isso é um reconhecimento, mano. A religião tá ganhando. Não é só eu. A religião tá ganhando. A manhã santa tá ganhando. Sim. Tá ligado? É uma coisa muito boa. Então aí você tava vendo o Jornal Nacional... Guardei a letrinha rajada de vento e eu já tinha composto outras cantigas. E a maioria delas são tudo no barra-vento. Então eu só peguei... Uma rajada de vento, uma rajada de vento, o que passou? Falei, que passou? O que que o Mago passou? Mandou, tá. Uma rajada de vento, uma rajada de vento, o que passou? Uma rajada de vento que minha mãe mandou. Pronto, peguei. Só que essa cantiga ela ficou um pouco curta, mas, mano... Deu certo? Foi uma rajada de vento, uma rajada de vento, o que passou? Foi uma rajada de vento, uma rajada de vento, o que minha mãe mandou? Pronto, mano. Cantei no meu terreiro. Primeira vez. Parecia que eu já tinha cantado aquela cantiga, acho que dez mil vezes, mas foi a primeira. Porque todo mundo respondia. E eu gosto de fazer cantiga pequena, porque o próximo ajuda a responder, ajuda a responder. Porque eu me deixar nervoso, eu cantar, a pessoa não responder e ficar... Irmão, canta, filho de santo. Ajuda o Ogan a cantar, pelo amor de Deus, irmão. No coração. O Ogan, quando tá ali atrás, o mínimo que ele quer cantar, você responda. Não sabe? Aprende. Não sabe matar palmas. Finde estar cantando, cara. Ajuda a nós. Isso é muito bom. Pro fôlego e pra saúde também, né? Verdade. Segurar sozinho o Ogan aqui, segurar a casa sozinho, sabe o que eu tô falando. Sim. Né? Mano, pegou. Mano, eu cantava, era quatro e a sé que vinha na hora, cara. Falava, mano, deu certo. Deu certo. Acho é. Pronto. Beleza. Criou o Instagram. Aí eu pensei, mano, só vou postar vídeo no Instagram com o Contigo Autoral. Tá bom. Comecei a postar um boiadeiro que eu fiz. Que boiadeiro, né? Que boiadeiro que me deu esse nome. Por isso que eu comecei. Quem me acompanha desde o começo aí da live que tá assistindo. Primeiro ponto, né? De boiadeiro. Por isso, o motivo dele ser o primeiro da página. Foi boiadeiro. Foi de chufa. Falei, mano, vou passar essa rajada de vento. E eu não entendi. Eu era meio leigo em questão de visualização do Instagram. De como alcançar pessoas. De visibilidade. Eu postei esse vídeo na época do IGTV. Era um outro pique de uma plataforma de você postar o vídeo. Que se passou, se até 30 minutos era Reels. Que dava mais visibilidade. IGTV passando de um minuto era coisa pouca. Pegava pouca visibilidade. Postei esse vídeo. Assim que eu saí do terreiro. Duas horas da manhã postei. Se eu acho que Deus quiser. Tava começando. Meu amigo. Viralizou. Foi a porta. Foi a porta. Gente, já começou a me chamar pra tocar. Eu lembro até hoje a primeira casa que me chamou pra tocar por causa desse vídeo. Por quanto é esse vídeo. Por quanto é o ponto. Por causa desse vídeo. Quanto tempo faz isso? Dois anos, eu acho. Dois anos e meio. Caramba. Uma ascensão meteórica. É. E eu fiquei meio abismado. E no começo eu fiquei meio assustado, mano. O pessoal me chamou pra tocar. O primeiro terreiro foi do São Francisco do Sul. A terceira cidade mais antiga do Brasil. Santa Catarina. O cara me chamou. Paga sua estadia. Pá. Sua passagem de volta. Seu cachê. Só me fala. Já nesse primeiro vídeo já viralizou. Eu olhei assim e falei. Já fiquei assustado. Eu falei. Mano, como assim? Cachê a estadia? Não cobrei. Falei. Não. Só a passagem de volta porque eu não tenho condição. Eu trabalhava na época no mercado. No supermercado de pacotadora eu trabalhava. E eu não tinha condição. E às vezes o tempo não batia. Minha unha era seis por um que eu trabalhava. Então eu só tinha folga na terça-feira. Eu falei. Mano. Mano. Só paga a estadia e a passagem de volta. Se você tiver um cômodo limpo pra dormir já é o suficiente pra mim. Até hoje, né amor? Até hoje é sempre assim. Não muda. Se tiver um cômodo limpo pra dormir que tenha paz. Precisa ser hotel sequestreira. Não preciso disso. Né? Porque... Você faz por amor mesmo. Exatamente. Por mais que sim. Hoje em dia. Eu peço ajuda de custo. Porque é dessa forma que eu vivo. É dessa forma que eu coloco a mistura. Arroz, feijão em casa. Né? É... Então eu preciso disso. Entendeu? Eu preciso disso. E outra. Eu trabalhando no Instagram. Eu ganhava mais do que o salário mínimo no mês, mano. Eu... Teve uma vez. Não foi, amor? Que eu tentei trabalhar e fazer os dois. Fui parar no hospital. Estressou. Eu trabalhava macumbava. Eu trabalhava macumbava. Não dá pra fazer as duas coisas. Peguei os dois na balança. Falei, mano. Enferrujou a balança. Fui parar no hospital. Eu tocava, eu forçava muito. Trabalhava, pegava peso. Tava mijando sangue. Você ficou quanto tempo trabalhando nesse mercado? Nesse mercado? Quatro meses. Ah. Quatro meses. Mas o que eu fazia era tudo bico, velho. Eu nunca... O único trampo registrado na carteira do mercado. Quatro meses. Se eu não me cuidar e daqui uns meses eu me aposentar... Exime o trabalhador. Então, é embaçado. Mas, cara, eu sou um cara que eu vivo um dia após o outro. O amanhã pra mim não existe. O amanhã pra mim é ilusório. Ah, mas não deixa de ser verdade. Sim. Entende? Eu falo, amanhã o amanhã tá bom. Ele não sabe se eu vou viver amanhã. Aí eu coloquei o zonho da balança. Trabalho ou vivo disso? Mano, isso aqui dá mais que isso. Mas isso aqui é a garantia. Isso aqui é um tiro no escuro. Ah, se eu sou o que Deus quiser, mano. Eu não tô fazendo mal, não tô roubando, não tô matando. Se jogou. Então, eu joguei pro universo. Parece pra totalidade. É isso aqui que eu tenho pra vocês. E é isso que vocês têm pra mim. Vambora. Deu certo? Hoje, trabalho em casa. Não, no Instagram. Só no telefone. Só no telefone. E o que cansa é as viagens. Só. Mas isso, quando eu tô cansado. Isso que é engraçado. Quando eu tô cansado, eu falo, mano, vou reclamar o quê, mano? De cansar só o meu trabalho. Vamos supor que segunda, sábado, quarta e sexta de 15 e 15. Vou reclamar do quê, pô? E eu faço uma coisa que eu gosto, vou reclamar do quê? Eu sou proibido de falar isso se eu falar, tô cansado. Mas, mano, sempre falo no meu Instagram. Físico cansado é a fé inabalável, mano. E é verdade, cara. E é verdade. Esse final de semana foi uma loucura, mano. Você foi pra onde? Sábado fui pra Catanduva. De Catanduva. Toquei, acho que... Cheguei cedo lá, cheguei duas horas da tarde. Fui fazer um evento das oito. Das oito, fui às onze. Meia-noite, peguei um busão de Catanduva pra chegar aqui em São Paulo, da Barra Funda. Da Barra Funda, fui pro Tietê. Do Tietê, peguei um busão pra ir pro Rio de Janeiro. Pra tocar das cinco às onze. O último, no Rio de Janeiro, do domingo, vou estar segunda, seis horas da manhã. Segunda pra casa. Ou seja, quarta, segunda, sábado. Você vê assim, você fala, dois dias de macumba, mas, mano, o cansativo é a estrada. E a mão, né? Não, a mão tá calejada hoje, graças a Deus. Então, isso não me importa mais. O bota, né? É a questão, o físico, é o mental. Você, caralho, mano, pá. Às vezes você não dorme direito no homem, você é meio desconfortável. Você encosta. Toma um Red Bull. Embaçada, embaçada. Isso que ela é... E ainda que você é jovem, né? 21 anos. Não, mas tá bom. Então, por isso que eu falo, mano, reclamar é proibido. Com certeza. Se eu reclamar na vida que eu tô levando, irmão, eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar cuspindo pra cima. Eu não posso. Só recapitulando um pouquinho pra... Eu saio um pouco do foco. Não, não, imagina. Só pra eu entender. Então, aí você foi convidado pra participar desse concurso. Sim. Esse concurso em si é um concurso da onde? É um concurso de internet? É um concurso que ele dá reconhecimento à religião, dá nome à religião e das pessoas que estão começando. Tá, mas assim, eu digo, as pessoas que participaram junto com você foi indicação eu tô tentando entender assim... A indicação do público. A questão de como eu fui parar lá. Aí tem uma votação, assim. Sim. Geralmente, essas pessoas que fazem esses festivais de curimba, que é chamado nome, eles pesquisam pessoas que estão mais de habilidade. Ah, entendi. E o pessoal não é besta. Eles vão pegar o pessoal com o nome que tá lá em cima pra chamar pra concorrer de alguma coisa. Pra o quê? Pra atrair público. Sim. Esse é um marketing. E aí, quando você tava... Isso faz em dois anos que você ganhou esse... Isso. Faz dois anos. No ano passado eu também ganhei outro. Entendi. E aí, no caso... Então, aí você começou, entrou pra religião com 11 anos. 11, 12 anos. Isso. Exatamente. Por causa da... A briga da escola. A briga da escola. Aí foi... E arrancar a cabeça. Exatamente. Quase perdeu a cabeça. Exatamente. Exatamente. É... Então, com essa idade. 12 anos, mais ou menos, você começou. Isso. E aí começou a... Já começou a desenvolver o organ. Sim. Exatamente. Porém, você também é médio de incorporação. Incorporação. Exatamente. Aí, uma dúvida. Eu sou total leiga, tá? Certo. Eu faço às vezes... Não, eu também tô novo. Tô seis anos de Umbanda, então... É... Porque eu já ouvi de outro que, por exemplo, o organ não incorpora. Vamos lá. Diferença do organ para incorporação. O organ não incorpora. Essa foi a diferença. É, mas é que ele é da Umbanda, né? Isso. Então, na Umbanda tem essa flexibilidade aí, vamos chamar assim, né? Isso. É, mas o candomblé... Isso. O pessoal generaliza. Generaliza, tá certo o nome? Generaliza. O organ. O organ é um cargo desenhado do candomblé. Ele não pode incorporar. Se ele foi feito santo, jogado no búzio ali, pá. Ele não pode incorporar. Agora, eu sou de Umbanda. O nome... O rapaz que toca e canta é corimbeiro, atabaqueiro, tamborzeiro, dependendo da região que for. Ah, entendi. Foi de um banda toca e canta? Sim. Pode incorporar. Agora, se foi o organ, né? Que é o cargo dado, o nome é o candomblé. Não. Ah, tá. Entendeu? Se jogou... Isso é confirmado no jogo de búzio ainda. É toda uma etapa que tem por trás disso tudo, né? Não é só... Ah, eu tô tocando porque eu sou o organ. Não. Jogou no búzio, é confirmado o organ? Tá, ele vai tomar as obrigações, tudo certinho. Então, o seu papel é esse aqui. Deita com a tabaque. Exatamente. E dali não sai mais. Deita com a tabaque. Só invoca, exatamente. Dorme com a tabaque. Exatamente, exatamente. Todas essas doutrinas. E é isso. Então, eu descobri de uma forma que não esperava. Entendi. Você não achou que fosse e aí, de repente, abriu. Não, né? E já me falaram, ó, tá florando a coisa. Comecei a sonhar, comecei a sonhar. Não surgiu aqui uma dúvida, né? Se fosse pra você escolher entre incorporar e tocar, se fosse pra escolher, se chegasse uma entidade e falasse assim, então, jóia, agora você vai ter que escolher. Ou você toca, ou você incorpora. Você já pensou nisso? Já. Já. Qual seria a sua escolha? Se fosse o pensamento do Jonathan de um ano atrás, eu falava que ia continuar a tocar. Porque, mesmo eu tocando e cantando, eu vou estar ajudando o próximo da mesma forma. De qualquer que seja a forma. Às vezes a pessoa vem com problema na assistência amoroso, financeiro. Eu conto pra Exu, pra abrir os caminhos dela. Conto pra Pombogira, pra o financeiro dela melhorar. Pra Pombogira, pra ela ter o amor próprio, pra ela parar de sofrer, pra aquele cara, aquele macho, vir no terreiro. Não. Vem procurar amor próprio. Então, a forma que eu tô louvando, a minha azuela, a minha oração, a minha reza, já tô ajudando ela ali. Já tô até despertando, talvez até a Pombogira dela. Entende? Então, de alguma forma eu vou estar ajudando. Mas hoje, você perguntava se ia falar incorporar. É mesmo? É. Porque, quando me falaram isso, eu falava, mano, sempre me falaram. Você toca, mas você incorpora. Mas, eu nunca fui de chegar no meu pai de santo, no meu zelador, o nome certo de se falar. Falar, pai, ó, eu sei que eu incorporo. Lá no fundo, lá no fundo, eu sinto que eu tenho que ajudar alguém da uma forma. Ia ser muito gratificante pra mim, uma entidade minha, falar que, ó, você curou uma pessoa aqui, por tal forma, um preto velho meu, um caboclo meu. Pô, é muito gratificante seria pra mim. Falar, mano, tá dando certo. Eu tenho entidade, eu tenho orixá, porque eu sou uma pessoa muito santomé, muito ver pra crer. Até hoje eu pago pra ver, irmão. Até hoje. Pra você ter ideia. Com tudo isso? Tudo, tudo. Muitos terreiros passam, ah, sua entidade é tal, tal. Tá. Achei. Respeito, mas... E aí? Ela não veio em mim, não confirmou nada. Não sonhei, não tive resposta. Infelizmente... Eu respeito sua palavra... Exatamente. Eu preciso sentir. Eu preciso ver. Eu preciso falar, mano, é isso? É o que tá acontecendo? Porque se eu for levar do que o pessoal falar pra mim, do que falar, moço... Ah, sim. Acho que ninguém, né? Acho que ninguém vai ficar na... É um negócio muito complexo. E outra... E cada casa que você vai, dá um orixá pra você diferente? Ou não? Porque já aconteceu isso comigo, né? No começo. Acho que no começo de todos, né? Porque se você não... Se você não focar num lugar, falar aqui, ó... Ou você dar um ponto na sua vida e falar, não, mano... Eu vou fazer minha parte ali, é isso, tudo bem. No começo foi muito disso. Eu ficava preocupado. Mano, quem é meu pai de santo, mãe, de cabeça? Quem é meu pai de santo? Ah, é o gum. Aí dava o gum e o chum. Aí dava o xó, se o chum. Dava o velho e e manjá. Falava... Não caiu certo, mano. Gente... O que tá acontecendo? Será que o problema é eu? Será que o problema é o jogo de búzio? Búzios... Só que aí... No tempo que eu fui conhecendo as casas, os terreiros, trocadinha com os veladores de santo... A partir do momento que você joga o búzio, você só descobre o seu orixá no desenvolvimento médio e único ou um jogo de búzios. Né? Se você for do condombré, é jogo de búzios. Na Umbanda, acho que na Umbanda não joga búzio, né? Não joga búzio, não joga búzios. Né? Na Umbanda não joga búzios. E... Na Umbanda, você descobre o seu orixá no desenvolvimento médio e único. Essas duas. Fala, jogo de búzio, Deus vai me aparecer com o seu orixá. Fala, mano... Só que eu fiquei perguntando. Cara, tá. Aí você descobre. Eu vou fazer o quê? Vou agradar o meu orixá? Eu vou dar um padeio? Vou dar um padeio? Não. Vou... Uma oferenda? Mas eu não sei de nada. Não me passaram nada. Não sei de nada. Vou fazer uma coisa que eu não sei. Inventar. Vem na internet. No Pai Google, né? Como o pessoal fala. Tudo é... Hoje tudo é Google. Né? Vem um padeio... Cara, é embaçado. Essa situação é meio embaçada. Então, mano... Aí eu deixei isso aí. Tá queimando esse buraco. Mas você tem uma casa que você frequenta. Tenho. Na queda. Porque você tem... De um pai de santo aqui, de outro ali. Isso tá certo. Não, isso tá errado. Isso acaba também tirando o seu foco, né? Antigamente, sim. Hoje, é igual eu falei pra vocês. O pai de santo falou aquilo. O zelador de santo falou aquilo. Tá, ele falou. Mas se pra mim não tiver nexo. Não tiver a linha de raciocínio. Não vai valer. Eu vou ouvir. Mas se a gente falar, mano... Vou praticar isso. Vou levar isso. Não. Não dá completamente. Entende? Se eu sentir. Mas você se cuida em só um lugar. Sim. Eu tenho um terreiro fixo. Que é o primeiro e vai ser o último. Vamos falar assim, né? Se localiza ali em Osasco. Um parque Barueri. Parque Imperial, um Barueri. Templo de Urbana, Caboclo Pena Verde. Pai Soares. Sua benção. Obrigado por tudo. Só que eu não consigo estar tão presente lá por causa da correria. E lá só toco de 15. Cada vez vai ficar mais, né? E a tendência é aumentar. Exatamente. E é o que tá acontecendo. Lá só toco de 15, 15. E quinta e sábado. No dia que tem macumba lá, eu tenho macumba. No dia que não tem... Não. Falei ao contrário. No dia que tem, eu tenho. No dia que não tem, eu tenho também. Então, agora vamos partir pra esse papo mais de vida prática. Certo? Então, assim, você, além de você ter... Você, além de fazer as macumbas como... Ué, como adepto integrante da Urbana... Tá emocionado? Não, tô tranquilão, tô tranquilão. Você também... É o seu sustento também. Exatamente. Então, você tem que unir os dois. Isso. Então, você não pode exclusivamente ficar dedicados, infelizmente ou felizmente, né? Sim. Só no seu terreiro, porque você toca pra outros. Vamos falar sincero, eu vivo disso. Dá pra você, tipo, chamar a sua entidade ou as suas entidades e falar assim, é o seguinte, pessoal, ó, vamos montar uma agenda? De 15 em 15 eu consigo me comprometer lá com vocês, trabalhar pra vocês, mas nos outros dias eu vou passear por aí, tipo, fazer o meu corre. Isso funciona? Eu tentei, né? Eu tentei, mas na verdade não que eu cheguei pra falar. A entidade já sabia o rumo que eu tava tomando e falou, você pode correr mundos e mundos, mas essa casa sempre vai tá aberta pra você. Então, aquilo, pra mim, já foi um alívio. Porque, pô, mano, eu não tô ajudando a minha casa, não tô cantando pros meus, tô cantando pros outros, não tô cantando pros meus, tô esquecendo dos meus, sabe? Às vezes minha casa, e tá precisando de Yogan, minha casa tá precisando de Yogan, né? Hoje, neste momento, não. Posso estar errado, porque você vê como não tô tão atualizado, não tô presente. Porque é correria, é terreira, às vezes dou umas vezes pro meu pai de santo, às vezes tento ligar pra ele na minha casa, porque ele também tá na correria. Falo, pai, vou dar uma passada aí. Esse dia, eu recolhi uns macarrão, né? E, pai, pai, ó, é o que eu tenho aqui pra ajudar a casa. Se eu puder tá entregando, eu levo o nome do senhor. É isso que eu tô... Fiz minha parte, ele fez a dele, pronto, pai, ó, o que eu posso tá fazendo. E ele entende. E fora isso, você tem que ter o lazer também, né? É, tem que ter isso. Porque você é casado. Exatamente, bem casado, graças a Deus. Vai fazer um ano que a gente mora junto. E aí você tem que tirar um tempo pra expôs, senhora. Com certeza. É, então, ainda tem a vida pessoal. E, às vezes, não dá, viu? E, às vezes, até eu, minha mulher, a gente deu umas trechinhas, porque eu fico muito no celular e ela tá, atenção, eu falo, mooto, não consigo. Se eu ficar aqui, eu perco o trampo, entendeu? Tem trampo que eu fecho, às vezes, duas, três horas da manhã. Pessoal fazendo pagamento, duas, três horas da manhã. Você já, logo, logo, vai precisar de uma assistente. Exatamente. Pra ficar ali. Exatamente. No WhatsApp. Exatamente. Falando, né? Exatamente, assessoria, respondendo. Ela já tá ali, já. Na verdade, é um assistente homem. Nada de assistente. Já foi dito aqui, decretado, nada de assistente. Tem quantas pessoas lá na hora assistindo aqui a gente? Pessoal que tá assistindo agora, obrigado por tudo, tamo junto. Sigam lá. Resenha da Cigana. Quem não seguir vai ficar 21 anos com o Funucro debaixo do braço, viu? Comece lá, viu? Que é o primeiro podcast, então, o primeiro de muitos... Qual é o seu nome, mãe, que eu esqueço? Mãe Adriana. Mãe Adriana, eu tô percebendo que é a primeira que tá fazendo isso em São Paulo. Eu vi, eu tô vendo. Não sei vocês, mas eu tô vendo a única que tá chamando o pessoal da religião. Então ela vai tá fazendo parte, sim, uma das pessoas que tá ligando a religião de matriz africana, umbanda, candomblé, quimbanda. Infá, infá e parabéns, mãe Adriana. Parabéns, mãe Adriana. Obrigada. Parabéns. É isso aí, palmas, 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 mãe Adriana. Pela iniciativa. E é disso que eu nasci... Cabana da Cigana. E segue lá, Cabana da Cigana, pessoal que tá achando minha leve aqui no Instagram. Pra conhecer melhor, né, o meu trabalho. Pra conhecer melhor o trabalho da mulher, que é impecável, viu? É a estrutura perfeita. É uma pessoa humilde, respeitosa. Se não eu sou eu não infá, não tenho o nariz empinado. Já falo mesmo, já que não é uma intimidade aqui. Nós é extrovertido, nós é espontâneo. E é isso, o pessoal da religião não tem que te esconder, não. Não tem que ficar... Sou iniciada há 30 anos de candomblé e tem que andar assim. Não, um pouquinho, ó. Voa. Mas nunca perco som de vista. Esse joia não existe, gente. Eu falo a verdade. É uma figura. Não mudo, não. Doa quem doer e é isso mesmo. Mas é a verdade. E sigam ele também. Obrigada, segue nós lá. Jóia do couro. Figa lá, vocês vão entender o porquê que ele está aqui hoje. Eu que agradeço pela honra. Eu que agradeço pela honra. E é... Então, vamos voltar, então. A pessoa que... A chata, né? Tá. Tá bom. Volta, todo mundo. É, eu quebro a cabeça aqui. É... O que eu tô achando... O que eu achei super legal, que você tá... Graças aos orixás, às suas entidades... Eu não posso reclamar. Você tá com a agenda lotadíssima, tocando em vários lugares. E nada de assistente. E nada de assistente, por enquanto. Não, no começo. Ela me acompanhava no começo. Entendeu? Não, não. Mas não pode ser contratado. Mas o homem pode, né? Pode. Ela pensou. Você viu nela? Ela pode... Bom, assim, a gente já sabe que vai passar por uma seletiva. Quem é a dona dessa seletiva, nós já conhecemos. Então, assim. Mas, enfim, os lugares que você tem ido trabalhar são festas, é terreiro mesmo. E é Brasil inteiro. É Brasil inteiro. É bar. É evento fechado. Terreiro, principalmente. Batizado. Você já tinha tido... Você já viajava antes ou você nunca tinha viajado? Nunca tinha viajado. Isso é legal saber, porque é um menino que veio de uma família humilde, né? Mas lembrando que eu sou de Salvador, viu? Nasci na Bahia, mas fiquei três meses, passei pra Maceió, passei dificuldade, passei, me voltei pra Osasco e vambora. Pode lembrar. Você voltou pra Bahia com quantos anos? Não, não voltei. Fui, saí de lá com três meses de idade, fui pra Maceió por causa de condições financeiras da minha mãe e decidi mudar pra São Paulo aqui. Parar aqui em São Paulo. Parar aqui em São Paulo. E aqui foi o Deixa. Tá certo. Aqui foi o Deixa. E, então, não viajava. Não tinha isso. Só que tá acontecendo agora na tua vida. Exato. Não, agora vai fazer uns dois aninhos. É. O primeiro que eu falei pra vocês foi bem no começo de Santa Catarina. Eu falei, mano, que nem eu voltando ao assunto. O pessoal me chamava, mano, vou confiar. Tô indo sozinho. É? Sempre fui sozinho. É, né? Carreira solo. Carreira solo. Carreira solo. Vambora. Falei, mano, chega lá, a pessoa me sequestra, faz alguma coisa. Mas, mano, a cara da religião não vai fazer isso comigo, cara. E outra, fui no medo. Cheguei pra cumprimentei o pessoal. Falei, ufa. Tô de boa, assim, é um terreiro sem uma pessoa verdadeira, né? Porque hoje em dia... Teve algum terreiro, não precisa dizer se teve, não precisa dizer qual foi? Minha vontade de falar. Quisa falar. Tá coçando aqui. Fica quieto pra não... Teve algum terreiro, assim, que você se sentiu mal? Falou, não, aqui eu não volto mais. Teve um esses dias. Teve esses dias. E decisa citar os nomes. É, mas vou falar o estado que eu falo, que eu sou na Bahia. Tinhoso. Na Bahia. É, cara, foi uma situação desagradável. É, eu sou assim, cara. Quem tá de fora, eu não sei qual é a visão de quem tá de fora. Quando vai chegar, quando me contratam, quando me chamam pra tocar no terreiro. Ó, vamos ficar de boa que deve ser metido. É famosinho, vamos manter a postura. Só que quando vai me ver, me conhecer, um moleque zorra louca, você vai falar, oxi. Tá. Aí não tem como mudar já mais a aparência, né? Mas não. Nesse dia eu não sei o que aconteceu, cara. Aí nós... Conta, 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 conta. Que ele tá fazendo um suspense. Eu não sou de exigir hotel cinco estrelas. Não sou de exigir. Igual eu falei do começo aqui, do podcast. Se tiver um quarto limpo, bem arrumado pra dormir, irmão, eu já tô satisfeito. Se eu falar isso pra outra pessoa de fora e falar não, você é louco onde você tá, irmão. Mano, você merece um hotel, melhor hotel, não sei o que, blá blá blá. Mas, mano, aí eu paro pra pensar, não, cara, vim do baixo. Mas, assim, eu tenho que me valorizar. Começa que eu venha do baixo, eu tenho que me valorizar. Não é porque eu vim do baixo que eu tenho que dormir no chão. Pra sempre, né? Exatamente. Entende? E, assim, começo pra ir foi. Busão, quase perdi o busão, acordei cedo. Acho que foi daqui pra Bahia, acho que foi um dia, 24 horas dentro do busão. 24 horas no ônibus. Ô, cansativo, cara. Mas você foi de leito? Que leito? Que leito. Só se foi de morte, você tava lá, né? E o embaçado que eu fui com a minha mulher, mano. E, assim, quando eu... Quando eu tô no começo, né, eu levava muito ela. Hoje eu paro de levar por quê? Eu ficava... Quando eu ia com ela, eu me preocupava mais com ela do que comigo. Entendi. Pelo cansaço que é, cara. Você ia acordar cedo, pegar a busão, passar um dia, não dormir confortavelmente no ônibus, e chegar e não ter um quarto, um banho. Não tinha água pra tomar no banho. Irmão, o mínimo que eu quero, toda vez que eu chego no terreiro, você que tá assistindo, é chegar num quarto limpo, organizado, cheirosinho. Irmão, eu cheirou, pô. Eu vou ser sincero, eu vou falar o quê? Ó, tá fedendo, eu vou dormir no carro fedido. Eu mereço isso. Eu olho hoje, eu não mereço isso. Mas você chegou, tava fedido? Não, presta atenção. Cheguei, pá, arroz e feijão, foi embaçado, demorou. O arroz tava pá, pá. Mano, quando eu cheguei de viagem, o único que eu queria... E eu não peço muito, cara. Eu tenho certeza que fosse outro influenciador aí da religião, que fosse, ó, magnate existir, ia botar pra moer. Eu não, parça. Eu não. Se fosse outro, outro cara monstrão, ia difamar lindo. Só que eu falo, mano, vou ganhar o quê com isso? Tá certo. Se a pessoa tá fazendo isso, mano, é porque... E quando eu cheguei, fiquei sob... Fiquei descobrindo que é o terceiro pior terreiro da cidade. Sério? E fiquei sabendo quando eu tava lá, moço. Aí não tinha mais jeito. Pô, cara. Tinha que continuar. Tinha que continuar. E... E não me pagaram. Ah! Além de tudo, não pagou. Sim, combinado foi. No começo. Quarto fedido. Comida ruim. Arroz, papa. E é o seguinte, e quando ele veio a minha mulher, eu falei, ó... Quando eu levo a minha mulher, eu fico mais preocupado agora com o comido. Eu, se eu ficar sem tomar banho ou sem comer, eu já ligo. Agora a minha mulher é mulher, cara. Ô, mulher, irmão. Mulher tá ligado que... Pô. Sim. A mulher tem uma vaidade extrema que se... Ai, pelo amor, né? Você consegue ficar um três, dois dias sem tomar banho? Não. Qual a mulher que fica, pelo amor de Deus? Não esqueci que aí, né? Tudo bem. Não, tudo bem, mas... A mulher que se valoriza, que ela tá sempre limpinha e fala, mano, fui tomar, não tinha água, tinha que esperar a água da caixa encher, ela tomar banho, quando for tomar o banheiro sujo. Cara, não é que eu tô exigindo muito, mas... É o mínimo. É o mínimo. Se você parar pra pensar, é uma coisa bem... Tipo, é o necessário, pô. Um banheiro limpo, uma água quente. Uma comida ali, uma atenção, uma comunicação, irmão. Mas nem isso teve? Não, cara. É isso que eu tô falando. Acho que o pessoal que me contrata, me chama e fala, ó, deve ser um pau na beira. E você tocou quanto tempo nesse... Eu só fui uma vez pra última. Não, quanto tempo, eu digo quantas horas. Eu, assim que eu cheguei, eu já falei, mano, tá uma bagunça. Eu já vi... Ele pagou pelo menos a passagem? Pagou. Ah. Pagou, pagou, meu. Mas também, pô, eu fui de coração, cara. Porque eu falei, eu gosto de viajar. Mano, eu vou pra Bahia primeira vez, então, pô. Se tiver que tiver nome, tipo, primeira vez que eu tô viajando pra... Pra bem longe, né? Que eu fui pra BH, Sul, Rio de Janeiro. Fico mais nesse local. Boiânia. Mas Bahia, pô, mais longe. Então, eu quero viajar. Busão, pá. Beleza, cansativo. Chegamos lá. Não teve comunicação. Não teve uma ideia pra trocar. Não quero, não tô exigindo atenção. Ei, eu sou a estrela daqui, eu quero um tapete vermelho. Não. Mano, comunicação, trocar ideia, uma amizade. Não é porque eu tô aqui, eu só quero tocar e cantar e ir embora. Não, eu quero amizade. Todos os reladores que me conhecem, eu, sabe. Toda vez que me contratam, eu falo, ei, pai, como você tá? Tudo bom? Tudo certo? Pá, eu tento arrumar um diálogo. Não é só tocar e cantar e ir vazar, não. Eu quero uma amizade. Nós é da Legião, pô. Que coisa tem amizade? Então, aí, você foi chamado, foi lá, tocou, não conversou com ninguém, ninguém falou com você e... Coisa bem pouca, mas, né, acho que, por um lado eu entendi, por outro, não. Era um banda? Era candomblé. Era a festa de catiço. Aí, ó, pá, mano, eu falei, pô... Caralho, eu falei, mano, né, mano? Ninguém deu uma assistência, pá, né? Eu falei, mano, deve ser a correria. Mas eu olhava assim, a correria. Não era muita coisa, não. Era montar a mesa ali, já era, e acabou. O pessoal, a maioria, tudo sentado, fumando cigarro. Chegava pra trocar ideia, não sei o que. Eu falei, mano, será que eu tô de cara fechada? Será que eu tô de cara de... De, né, de... De ter que nadegar as caras de... Pra falar outra palavra, né? Nadegar. Será que eu tô... Sei lá, mano. Olhando todo pra alguém. Minha cara é assim, eu sou de boa, mano. Só vou falar sem falar comigo também. Também não vou chegar... Tudo bom? Irmão, não consigo, cara. Ou você me abraça e aperta minha mão firme, ou não aperta, irmão. Isso pra mim já... Ó, aprende. Se a pessoa pegar na mão assim, ó... Já pode esperar. Tá ligado? Já ouvi isso. Eu não consigo, irmão. Tem que pegar na mão assim, ó, firme. Ó, isso. Parece que tá com nojo, né? Você tem que passar pra pessoa a segurança, a firmeza. Agora pegar na... Deixa a mão pra cá, filha da fruta. Pelo amor de Deus, cara. Isso me dá agonia. E não teve comunicação nenhuma. Umaram o quarto pra gente. Dormimos a tarde. Tentamos dormir a tarde. Tentamos, né? Do nada chegou um monte de pessoal do outro terreiro. Oi, é que o... O pai de santo do pai de santo vai ter que usar esse quarto aqui. Não, tá bom. Banho de sono. Vamos trocar de quarto. Dezembro. Pegou a coberta. Quarto pior, cara. Aí do nada ficou entrando um monte de gente. Entrando, gente. Entrando, gente. Sério, porque eu não tava no sapato. Irmão, o sapato não tá aqui. Um monte de gente entrando, saindo. Falei, pô, tá descofando, tô roubando o sapato agora, mano. Eu já fiquei... Eu já fiquei mordido, mano. Já fiquei mordido, cara. E já segurando aqui, pô. Não, vai acontecer a gíria. Já vou embora amanhã, graças a Deus. Ponto. Aí foi começar a dar gíria. Aí, mano, eu não sou de julgar, criticar, mas o pessoal de Candomblé, que vai fazer festa de catiço, sabe como é a doutrina, as vestimentas e tal, mas tava uma bagunça, irmão. Eu, meu ponto de vista. Você foi sozinho dessa vez, não? Fui a minha mulher. Ah, você levou ela. Fui a minha mulher. E ela passou esse... É, e eu fiquei mais mordido porque ela tava comigo, mano. Porque eu não queria que ela passasse essa situação comigo. Eu não queria que ela passe essa situação comigo. Pô, mano, desagradável, chato demais. E é a primeira vez que ela viaja longe de você comigo pra passar um negócio desse. Agora vamos falar qual foi a melhor. Falamos da pior. Qual foi a melhor recepção que você teve aí nessas suas viagens? Que você fala assim, nossa, aquele lugar eu iria até de graça. Quem? O Du? O Du Amorinho. Ó, esse Du Amorinho que tá pedindo beijo foi o primeiro terreiro que eu fui em Santa Catarina. Duzão, obrigado por tudo, São Chico, tamo junto. Foi o primeiro terreiro. Foi com ele que eu, mano, ele tá me chamando pra ir do nada. Enfim, obrigado, Du. Um forte abraço, abenço. Tamo junto, pai. O melhor, cara. Teve, já fui em terreiro bom, que me recepcionaram demais, maravilhosamente. Mas teve uma vez que eu fui pra BH, o terreiro do pai Gabriel, de Quimbanda. Eu fui pra BH, ele me colocou no Ouro Mina Palace, um hotel, véi, que só fica jogador de... Sabe? Então... Oh, Quimbanda. De Quimbanda, rock. Pessoal da Quimbanda aí. Pessoal é próspero, viu? Vai, Gabriel, se você estiver assistindo, sua benção, tamo junto. Não, o que? Ah, ele gostou só porque é o melhor hotel? Não, porque teve uma comunicação, porque teve uma recepção. Que eu, dentro de mim, falava, eu mereço isso. Por tanto que eu passei, por tanto que eu sofri, por tanto que eu suei suor, suei sangue. Aí eu entrei num hotel, eu falei, porra, Ouro Mina Palace, pesquisa depois. Melhor hotel de BH, irmão. Só o gente artista, MC Pôs, jogador do Atlético Mineiro, já ficou tudo lá. Pá, eu cheguei, eu entrei, eu falei, mano, tava camalhinho, eu falei, mano, o que que eu fiz pra estar aqui, cara? Esse você não levou a mulher? Não. Nessa época aí eu tava, tava, era da, era da, era da, era da, era da Gandai. Falei, mano, o que que eu fiz pra estar aqui, cara? Uma recepção, um hotel, entrei essa, eu falei, caramba, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu fiz pra estar merecendo aqui? Eu ficava me perguntando, mano. Cartãozinho, pá, botava na porta, acendia a luz, pá, falei, entrei no quarto, falei, que isso, cara? Vi a BH toda do quarto, falei, que onde eu tô, mano? O cara me botou no melhor hotel, um cachê mais alto que ele me pagou. É a recepção, assim, extraordinária, cara. Você ficou lá um dia só? Fiquei um dia, um dia e meio, mais ou menos, um dia e meio. E comida foi? E a festa era de padilha, né, mano? Padilha, mamãe nunca erra, mamãe nunca erra. Padilha é mãe, mamãe nunca erra. Ela conhece os filhos dela, ela sabe onde os filhos dela merecem estar, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Não tô falando porque é o melhor terreno em questão da hospedagem, mas da comunicação que teve antes. Porque além disso tudo, foi o primeiro que eu falei, mano, porra, eu tô merecendo isso. Alguma coisa eu tô fazendo pra tá merecendo isso. Você se sentiu valorizado. Exatamente. Então foi a primeira vez que eu me senti valorizado. Pela estrutura onde eu tava, irmão. Sim. Você batia a palma, sentia a luz lá, que... Que isso, cara? A piscina no hotel, qualquer hora você podia ir pra uma piscina lá, qualquer hora que tinha o fundo do hotel. Eu falei, meu Deus, que maravilha que é isso, cara? E comida e bebida do hotel, a vontade? A vontade, mano, a vontade, tinha que pagar. Você bebe? Joia, bebo. Eu gosto de beber um whiskyzinho cowboy. Aí você pagou de rico lá. Os stories, ô, mamãe. Meu Deus, mas eu falava, caçarola, se eu mereço estar aqui, alguma coisa eu tô fazendo, cara. Não é à toa. E festival? Assim, sem ser você convidado, não necessariamente pra tocar no terreiro ou em algum trabalho, pra apresentar a música. Eu vou contar uma história. No começo, eu sempre entendia de festival. Sempre entendia de festival de Curimba. Mano, no começo, quem me acompanha desde o começo falava, mano, meu sonho é sempre cantar o Rajada de Vento em cima de um palco. Tá ligado? Aí aconteceu no dia do Festival do Curimba da Dua de Caboclo. Pai Angels, obrigado por tudo, sua benção. Ele me chamou pra cantar uma palinha, meu amigo. E antes disso, eu tava apresentando uma apresentação de Yansan, né? Pessoal tudo vestido a caráter, pá. E eu atrás da cortina, chorando, cara. Nossa. Primeira vez que eu tava pra 5 mil pessoas, mano. Que emoção. Primeira vez, ó. Eu até repia, truta. Eu olhei assim, pra aquele palco, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? E a voz, não fica aí embargada na hora? Não, acho que na hora não. Falando, mano, já tô aqui. E eu fico me perguntando a mesma coisa. Mano, se eu tô aqui é porque eu tô merecendo, cara. Eu tô fazendo alguma coisa pra eu botar aqui. Cara, fui cantar rajada de vento. Falei, vou cantar sozinho. Quando eu vi aquele pessoal respondendo. Eu olhei, eu falei, é nada, mano. Eu não acredito, não. Como assim, cara? O pessoal tá cantando no ponto que eu fiz, truta. Assim, com o meu pessoal ajudando. O negócio alcançou, irmão. Como assim, mano? Eu postei hoje no meu story lá no Instagram. Eu postei. Falei, como assim o pessoal tá respondendo, cara? Então, foi uma porta. Foi uma porta. Deve ser uma experiência surreal, né? É bom você cantar no palco pra 5 mil pessoas. Aí a pessoa responde. Agora, quando chega a autoral, suba, irmão. Uma bagulho que você, uma zoela que você fez. É bom demais, cara. Eu que nunca tinha passado por isso, pra mim. Que isso, cara? Zerei o game. Tipo assim, no começo, né? Falei, cara. Pô, depois cheguei em casa, joelhei. Juro pra você, num banho. Peladão. Joelhei, ô. Joelhei, mano. Agradeci. Chorei, chorei, chorei. Chorei tanto. Aquele filme. De pessoas te olhando, gravando, batendo palma, cantando junto com você. A cantiga que você fez. Foi um negócio surreal, cara. Nunca tinha passado por isso. É uma sensação muito gratificante. É um bagulho, mano. É extraordinário. É fora de si, cara. Agora, deixa eu... Tipo, moleque de 18 anos, cara. Porra, você chegou a fazer alguns... Porque nós somos da religião, né? E a gente, pra tudo, um bom macumbeiro faz um axé, né? Sim. Você chegou a fazer algum axé pra que a sua vida desse uma guinada? Chegou a pedir pra alguma entidade? Chegou a prometer alguma coisa? A fazer oferenda? Que nem cruzilhada? Ou na estrada? Na porta do cemitério? Ou, malandrinho. Teve uma vez... Mas... De todas que eu pedia, era que o meu cabelo sempre tivesse aberto. Nunca envolvesse Instagram. Nunca envolvesse o ocorso de pessoas que eu ia ter lá fora em questão da fama, da religião. Em cinco, seis, cinco, seis, da religião. Eu disse, pai, eu preciso disso e disso. Aqui, só me dá isso. Quanto mais a gente fizer por eles, mais eles vão fazer por vocês. É isso que eu aprendi. Nesses pouco tempo que eu tenho. Tem uma vez que eu fui fazer... Aí, eu era pra ter trazido sapato e não trouxe. Que ótimo. Eu fui mostrar aqui, ó. Ao vivo, é sério. Vou contar a história. Vou fazer uma oferenda pra malandrinho da estrada. Meu amigo, companheiro, camarada. Obrigado por tudo. Um prato de frios. Fui com um amigo meu. Um amigo, considero irmão. Kaique, se você estiver assistindo, sua benção. Obrigado por tudo. E ele incorporar, viu ou não? Falei, Kaique, ó. Recebi uma mensagem assim, 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 assim. Dele, 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 tal. Jonathan, vamos aí. É isso mesmo. Vamos lá. Fiz o prato. Cheguei na estrada. Na rodovia. Ali da... Na castelo, na castelo. Do Munhoz, já de ouvir a... Bandeirantes? É quase, é quase. É próximo, é próximo. Entreguei ela bonitinho com a camisa, pá. Cidiu as velas bonitinhas. Uns baralhos, pá. Falei, pai, é isso, isso. Comecei a cantar firme, pá. É isso que eu quero. É isso que eu sou. Na estrada? Na estrada. Era, acho que era 11 horas, meia-noite tardar. Caminhão passando. Eu tava... A caráter, né? Que eu tava voltando do Amacumba. Falei, Kaique, ó. Vamos chegar em casa, pá. Vamos fazer isso. Aí passou o caminhão. O Kaique é quem? É um filho... É um irmão de santo meu. Que a gente foi criado no mesmo terreiro juntos. E hoje eu quero ser com o meu irmão. Seus irmãos mesmo, nenhum segue a religião. O meu irmão, sim. Começou na Umbanda. Foi iniciado agora há pouco tempo no Candomblé. E o meu irmão mais novo, não. Ainda não se encontrou nem em Rony João alguma. Né? É, mas eu prefiro assim, né? Prefiro melhor do que ele... A gente tá falando do que ele sentir. Melhor ele sentir de falar, ó. Isso aqui, esse meu lugar, né? Porque minha mãe, né? Porque meu irmão é que eu tenho que ser. E eu acho é o certo. Você tem que sentir. Enfim. É isso, isso, isso. Rapaz... Você tava lá na estrada, bateu... Cantei, cantei, cantei. Aí ele tava atrás, né? Que ele falou, ó. Entrega, mas não olha pra trás. Falei, hã? Ele falou, entrega. Acende a vela, mas não olha pra trás. Falei, tá bom. Eu teimoso. Ele é mais velho que eu entendi. Eu fiz assim, rapidão. Cadê a vela que eu tinha acendido lá, rapaz? Cadê? Juro pra você, mano. Eu não tô brincando. Sumiu? Cadê a... Sumiu, pô. Falei, não, Kaique. Falei, não. Falei pra você não olhar. Ele ficou bravo. Falei pra você não olhar. Falei, tá bom. Aí veio um ventão. Falei, cara, essa ideia. Tinha incorporado atrás de mim. O maladrinho da estrada. Incorporou. É enxerga, né? Olha. Ele deve estar por aqui. Aláfia. Aláfia. Confirmou. Confirmou. Se mostrar a camisa do cara aqui, ele tá a camisa da penitra, viu? Pra confirmar, ó. Maladrinho, se tiver aqui, pai, obrigado por tudo. Foi um bagulho surreal. E eu sou muito de ver pra crer. Crer pra ver? Ver pra crer, tá certo? Sei lá. Ver pra quê? Crer. Ver pra crer. Ele falou, não olha pra trás. Eu olhei. Ficou puto que eu olhei pra trás, né? Beleza. Passou um vento, pá. Incorporou o maladrinho da estrada. No meio da estrada. Ele, pô, meu pai. Ainda bem que você veio aqui. Tudo certo. Só os dois. Ixi, só eu e ele, filho. No meio da estrada. Fumando um cigarrinho. Tocando uma ideia. Pá. Maladrinho assim, né? Maladrinho chega, pá. Chega, pá. Encostamos assim na rodovia. Os carros passam. Ele passou um caminhão. Buzina lá. Bip, bip. Não sei o quê. Aí ele falou, ó. Reconheceu. Alguma resposta ele teve. Passou vários carros. Por que só o caminhoneiro ia passar? Então ele era da religião. E alguma resposta ele teve naquele momento. Entende? Eu tava como tava caráter. Tava camisa e boné. E ele falou, mano. Opa. Resposta eu tive aqui. Ele abuzinou, né? Falei, opa. Ajuda uma alguém, pai. Tá entregue, né? Foi se trocar ideia com ele. Aí ele falou, ó. Tal dia, tal dia. Daqui luas pequenas você irá ganhar um sapato. Eu preciso de um sapato meu. Só que é você que vai usar. Não, pai. O que é que eu compro? Não. Você precisa ganhar. De presente. Não comprar. Tá bom, pai. Presta atenção. Falei, ó, mano. Eu sou um cara ansioso, cara. Se ele falou aquilo. Se ele tá me ajudando. Por que eu não posso comprar o sapato pra ele? Corri atrás. Fui no Rio de Janeiro. Não achei de sapato. Falei, mano. Tô achando um sapato de gafieira. Uma coisa bem simples. Que eu pesquisava. E quando eu achava, eu não tinha o dinheiro. Falei, pô, mano. Você quer realmente que ganhe? Passou um tempo. Passou um tempo. Conheci um zelador em Pirituba. Pai Leandro, se você estiver assistindo, um banda Caminho do Saber. Obrigado, sua besta. Tamo junto. Pá. Esse zelador, ele tinha um sapato. Branco. E preto. Eu fiquei olhando ali. Eu falei, mano. Caralho, o malandrinho que é um daquele. Fiquei pensando comigo mesmo, né? Aí o pai Leandro olhou assim. Aí eu não lembro se ele tinha perguntado pra mim se eu queria algum presente. Ou eu tinha comentado. Eu tinha jogado um verde, tá ligado? Que eu queria um sapato. Eu tava correndo atrás de um sapato. Aí o pai disse, não, eu te dou. Falei, o quê? Não, eu te dou. Se você quer, eu te dou. Acho que ele tá assistindo. Vê se ele tá assistindo, meu irmão, na live aí. Eu te dou. Falei, tá bom. Mas não. Aconteceu, pô. O malandro falou que ia ganhar o sapato. Ganhei. Então, era pra ter vindo o sapato com a ventinela. Porque eu esqueci na correria. E as suas tatuagens são todas voltadas pro povo da malandragem? Exatamente, cara. Muitas pessoas falam que é fanatismo. Outras falam que é exagero. Né? Porque não é fanatismo nem exagero, não. Sabe o que que é? Eu só tô implantando na pele o que tá no sangue. Então é uma coisa bem diferente. Eu tô levando o nome de alguém, representando. Eu sei que um dia quando eu morrer isso aqui o bicho não vai comer. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Mas, como ser humano, a gente tem que ser um bom ser humano a dar alimento pra terra. Mas, se é uma forma de carinho, de amor que eu tenho, da forma que... E outra. De representar. Quem tá fazendo essas artes no meu braço, eu tô ajudando também. Ah, é? Com certeza. O tatuador me chama, vamos fazer a parceria, vamos. Mas, ó, tem que fazer isso e isso pra você que tem retorno e eu tenho retorno também. Fala aí o Insta do tatuador. É que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete... Mas não é um só. Mas eu vou falar pra esse aqui que esse aqui é o brabo dos brabo. Lucas Tato segue lá brabo. Amanhã eu vou lá no estúdio lá, ele vai fazer a tatu na minha mulher. Amanhã eu vou tatuar até a cara. Eu sou louco. Você fez uma tatuagem aí, né, que você tava mostrando antes da gente começar o problema. Exatamente. Se vocês podem ver aqui, tem escrito rajada de vento. Dá um close aqui. Ai, ah, não, oi, ah. Não, rajada de vento. Mas em cima é a Yansan. Isso, em cima é a Yansan. Ele tá pedindo pra você virar, ó. Vira pra cá. Tá vendo aqui, tudo certinho. Pra lá. Aqui, pra cá. Pronto. Rajada de vento. Cara, não lembra o prêmio que eu ganhei? Sim. Eu prometi que se eu ganhasse a melhor cantiga, eu ia tatuar. No vídeo que eu tenho aí, no meu Instagram, no começo, o locutor fala, alguém tem um tatuador aí? Eu tô descalço, caguinha na cabeça aqui assim. E você ouvi nada. Alguém tem um tatuador aí? E eu sem entender. Aí o pessoal que tava atrás de mim, eu ouvi, eu fico, ei, eu fico, ah, como assim? Aí o locutor, rajada de vento. Aí eu fui pro chão, minha amiga. Eu vi. Aí eu falei, ah, não. Você tava com essa guia, né? Aqui, ó, de boiadeira. Aí colocou aqui assim, ó. Fiquei assim, ó. Sim, eu vi. Mano, aquela sensação de explodir, cara, eu nunca explodir. Você ajoelhou no chão. Chorei, cara, agradeci mais uma vez. E além desse prêmio, eu ganhei ainda o prêmio de revelação do ano. Isso, revelação do ano, duas vezes. Revelação do ano foi o primeiro. Foi o primeiro ano, do ano passado foi a tua revelação do ano do ano passado. É isso mesmo. Ganhei revelação. Além do rajado de vento, eu falei, mano, esse aqui, se eu ganhei esse aqui, tá bom. Tá perfeito. Puta, foi na hora do... E agora o prêmio para a revelação do ano 2022, 2023. Joia do Coroa, mano. Alegria. Dois troféuzinhos assim, eu falei, porra, mano, não ganhei dinheiro, não ganhei nada, não me pagaram nada, mas só de estar naquele pauta e ganhando reconhecimento, pra mim isso foi suficiente. Com certeza. Todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Ah, é, se não... Pelo seu trabalho. Mas é incrível. Pela sua dedicação. É. E aqui é... Laroe... É, Laroeixo. Canta um pedacinho da música. Qual? Estão pedindo lá pra você cantar um pedacinho. Estão pedindo? Uma rajada de vento, uma rajada de vento que minha mãe mandou. Uma rajada de vento, uma rajada de vento que passou. Uma rajada de vento, uma rajada de vento que minha mãe mandou. Oh, 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 oh. E é isso aí E é isso Cara, só agradecer E quais são os próximos planos? Pra fora do Brasil Eu tava pensando nisso Já surgiu o convite Já, só que eu preciso tirar o passaporte Eu não entendo, eu sou leigo pra esse negócio Vou te ajudar É nada Vou te ajudar Agora, quando você estiver lá Você vai vir no podcast de novo Com certeza, você é duro Aí os convites Ah é, é susto Me chamaram já pro Japão e Berlim ainda Japão e Berlim Só que o pessoal Você precisa de passaporte É tão fácil É tão fácil Você entra no site da Polícia Federal A gente ajuda aí Você tem que provar que você tem uma renda aqui no Brasil É isso? Depois nós vamos conversar sobre isso Não, não, pra passar pro final Imagina o que A gente tem que pagar uma taxa lá, óbvio Mas não tem como provar Mas é o trabalho Tomar como quanto for O tempo que for Ah, imagina Você é doido O que, gente? Aconteceu Tá acabando já o programa? Ok Bom, eu vou pedir Não É você que termina? Sou eu que termino? Você? Ah, gente, antes da gente terminar Porque hoje é um dia muito especial Então, antes da gente fechar o programa Queria pedir ao Joia Pra gente fazer agora um parabéns Pra um rapazinho muito especial que tá aqui comigo Que é o João Castilho Hoje é aniversário do João Tá fazendo 10 anos Vamos cantar um parabéns pra ele Hoje a gente vai fazer um parabéns especial pra ele Axé Quais anos ele tem? Fez 10 Tá fazendo 10 É, hoje É inteligente, tá? É, muito Puxou a mãe Ele é até demais Dá pra ver pro olho dele Bora Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos devido E um parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos devido O João nada Tudo Pô, como é que é? É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora A Tim Bom João Parabéns Faltou bolo Ai, a mamãe não comprou A velhinha A mamãe dele não comprou o bolo dele Tinha que ter trazido aqui pra gente comer Mas agora vamos aqui fazer o fechamento Antes de mais nada Antes Você vai falar Se você não deixar o like Não se inscrever Eu vou aparecer debaixo da sua câmera É uma caveirinha Se não deixar Então vamos fazer o fechamento com a mamãe Vamos pedir aqui Família, assistir tudo Você que tá assistindo minha nova no Instagram Sigam no Instagram Resenha Cigana E Cabana Cigana E o nome do canal é mamãe Resenha Cigana É isso o nome do canal do YouTube Resenha Cigana Resenha Cigana O canal do nosso podcast é arroba Resenha Cigana E o canal da minha queridíssima mãe é arroba Cabana Cigana da Estrada Sigam muito Você que tá assistindo agora Quantas pessoas estão assistindo no Instagram? 93 93 Cai, deu uma pôr caída Você que tá assistindo agora Sigam muito Cabana Cigana da Estrada É isso mamãe Obrigado pelo convite Deixa uma mensagem pra quem tá te assistindo Ah é, aquela mensagem bonita Pode deixar Você aí Que perdeu a batalha Não fique triste Né Porque A guerra é com mais gente Então você vai lá Toma Muito obrigada É isso família Toma o dito Obrigadão Axé 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 pessoal Aê 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 Aê